o salvo rapaziadinha da vizinha ff trazendo para vocês mais vídeo hoje o vídeo tá insano rapaziada é o seguinte meus amigos o tio 9 eu trouxe para vocês onde ele trocou o nick né a rua colocar skin então tio 9 em ser walk e dessa vez então ao invés de estar enfrentando a laude que eu trouxe para vocês aqui já assisti lá no artigo ele vai invadir os que dois são rapaziada é fingindo seu rock então ó já pega sua pipoca aí para comer assistindo aqui o canal beleza para que hoje tá insano já chama aquela sua crush ou aquele seu amigo tá ligado que você curte aí no canal de free fight house e fala vamos lá assistir o vídeo da vizinha ff tá top rapaziada muito obrigado a vocês em comparação que Deus abrindo cada um de vocês a vizinha ff trazendo meus conteúdos essa semana vai sair tanto vistas vão até enjoar fico com Deus e você aí quer comprar diamantes mais barato e de forma segura acesse Redos Coins ou melhor é só acessar o link tá na descrição que você já vai direto para o site vai comprar diamante mais barato do que qualquer outro lugar calvo mano e agora que eu tô cheirado calvo chama ele aí mas tem pessoa que se não tiver de ver não ele tá aí ele tá aí eu tô cego na boa ok esse cara aqui dois eu já sei até quem é mano é o tio 9 não é esse rock aqui é outro nome não é o rock sou seu fã e talvez seja o Stake William eita porra chama e ontem eu acho que não foi não sei mas o Stake fica eu tô mudando o nome para tio aí do nada eu acho que eu tenho um tio 9 na lista aí quando eu fui ver ele o nome dele agora tá aí Staking é o tio 9 mentira que é o tio 9 esse cara esse cara é muito daozeiro viagem se chamar o banquinho e rapaziada vocês ali o Edzão chamou aí rapaziada o tio 9 e no caso o rock né sem saber e vocês vão ver agora o que vai acontecer nesses uns queridos na e na moral eu não acreditei não vamos lá a velocidade aumentada e atingue cara ninguém cai daqui geralmente ninguém cai aqui mesmo é só quando tem telador na live e aí que é bonzão e aí 2019 um que faz um pontão vai cá liga e aí a não e 40 na valha Vou usar esse upador aqui Só pra não deixar Et, boladão, senhor D Sua visão apenas fácil Pode não ter talento, mas a sua obrigação Sem perdão, louco pra sempre Tô deixando que o bobo se quente Eu vi que eu fico lá embaixo Na pele, na pele Abre o strafe, cara Não contou Caralho, grudou 5k pra mim, velho A porra é essa Bora de novo, foda-se Agora eu não tenho loot, né? Não tenho vida Dá a mamada aqui, dá, caralho Açugada Pô, mano, tem uma coronhazinha, tipo, pra ajudar Assim, sabe? Ah, tem, óbvio que tem Ah, o filho da puta pegou Tá de sacanagem Minha coronha, minha coronha Minha coronha, minha coronha Minha coronha, minha coronha Minha coronha, caralho Não, já é, então Pia da puta Negó, minha coronha, caralho Negó, minha coronha Minha coronha Minha coronha Caralho É o Hulk, pô Não quer devolver a coronha por bem Mas devolve por mal Foda-se Foda-se Tá de espaço 12 Não é coisa boa Não é coisa boa Não é coisa boa Cê acha que eu vou colar no C? Cê acha? Cê acha que eu vou colar no C? Chegar pertinho pra dar um abraço? Não vou Estão de hyper Caralho Bugou Ah Morri Caralho 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 O Espada 2 tá forte, né, viado? A porra! Unstoppable! Até morrendo eu ganho, porra! Nem fudendo, viado, nem fudendo, nem fudendo, que ele ganhou o morto! De volta aqui então, rapaziada, pra vocês virem, eu fiquei sem acreditar, meu amigo, beleza, rapaziada? O que o T9 jogou foi surreal, e a inteligência dele, rapaziada, naquela hora que ele jogou um gelo aqui, e jogou outro gelo aqui, ele jogou na merda hora e matou o cara, velho, ali eu não esperava, juro, o T9 é muito inteligente, por isso que ele é diferenciado, e ainda acabou, o cara é tão mito, que ele ganhou uma partida mesmo morta aí, meu amigo, é isso mesmo, comente sua opinião também em relação a esses tinos e filhas, e ó, tem mais vídeos vindo por aí, muito top, Davzinha FF, fortalecendo aqui nos conteúdos, muito obrigado a quem assiste, tamo junto, até o próximo, muito obrigado, meu de coração, Deus abstrue cada um de vocês, e também uma ótima semana, tamo junto!